DG Wilson MC DG Wilson MC Sacudindo a sua noite com as melhores pedras DG Wilson MC Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Pra te amar O que me fez Desacredita que existe amor O meu coração pisou pisou E é por isso que eu tô assim DG Wilson MC Wilson MC Jaraglaína Do que chance Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Da minha mente acha que só quero usar Eu não tô rindo de você Eu não tô rindo de você Mas se for amor vai entender E se for nada certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração forar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração forar Pra te amar DJ Wilson MC DJ Wilson MC DJ que dá um sopro Onde passa